Olá, sejam todas muito bem-vindas a este canal. Eu sou a Bernadette Terrassiano e eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrita aqui no nosso canal, que está aqui pela primeira vez, pra tocar aí o sininho das notificações e não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Se inscreve primeiro, que eu fiz uma confusão aqui, se inscreve primeiro, aí depois você toca o sininho das notificações para a opção todas, tá bom? Bom, vamos lá para o assunto do nosso vídeo de hoje, tá bom? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as unhas de oncinhas e nós vamos ver aqui também ideias de filha única e oncinha colorida, tá bom? As unhas de oncinha são um tipo de decoração super feminino e pode ter um visual moderno e bem fashion. Esse tipo de new art está entre as principais tendências para este ano. O animal print, principalmente de oncinha, é uma tendência para esse ano e aparecerá nos looks e acessórios e até mesmo sapatos. Diante disso, as unhas de oncinha também será um grande sucesso e pode aparecer de diferentes formas, tá bom, gente? Bem, as unhas de oncinha são sempre relacionadas com um visual bem feminino, charmoso e até mesmo sensual. Porém, essa estampa também garante uma vibe moderna e bem fashion na esmaltação. A decoração já é um clássico e pode ser feita de forma manual, por meio de carimbo ou adesivos. O tradicional é o tom de marrom com contorno preto e fundo de amarelo dourado. Porém, é possível fazer a mesma estampa com qualquer cor sem nenhum problema. Agora eu vou falar pra vocês aqui o passo a passo, tá? Aqui é facinho, é só você prestar bem atenção, tá bom? Então, ó, a primeira coisa a ser feita é cutilar as unhas se você retira as cutículas e depois lixar no tamanho e formato desejado. Após isso, a dica das manicures é aplicar uma camada da base incolor para proteger as unhas. Essa pode ser de tratamento, contribuindo para o fortalecimento das unhas. Após a base secar, é hora de começar a esmaltação das unhas de oncinha. Por isso, faça a base da unha com a cor desejada, sendo a clássica amarelo queimado ou bege dourado, aplicando uma ou duas camadas conforme a necessidade. É essencial esperar secar cada camada e já ir fazendo a retirada de excesso nas bordas com o auxílio de um palito. Agora é a hora de fazer os traços unidos com a ajuda de um pincel e esmalte na cor esfolida, sendo que a cor tradicional é o preto. Para finalizar, é a vez de preencher os espaços dentro dos traços com a cor que você escolheu, sendo o tradicional marrom. Espere secar um pouco, aplique uma camada de extra brilho ou top coat para dar aquele acabamento brilhoso e mais duradouro, tá bom? E agora nós vamos ver inspirações de unhas com oncinha. Primeiro nós vamos ver tons pastéis. A primeira inspiração de esmaltação com animal print traz uma versão bem colorida. A base escolhida para as unhas foi um tom de rosa nude fosca. Os traços em preto foram preenchidos com quatro cores de esmalte em tons pastéis, azul, verde, lilás e amarelo. Agora veremos o degradê. A segunda opção é uma variação moderna do clássico oncinha. Assim, mesmo usando as cores tradicionais marrom e preto e dourado, a esmaltação foi feita em degradê bem esfumadinha. Para completar foi aplicada teia de aranha e extrass. Agora veremos a filha única. A esmaltação traz uma linda combinação de new art usando as tonalidades do animal print. Assim, duas unhas foram pintadas de preto, rosa e nude e mais uma de dourado. A filha única recebeu a decoração de oncinha com esses tons. E agora veremos o rosa pink. Um visual bem chamativo e feminino são as pintinhas em tom de rosa vibrante. Nesse caso, a diferença é que os traços pretos são preenchidos com o tom de pink, para completar o visual. Cada unha recebeu uma francesinha. Agora vamos ver o roxo, tá? Outra variação das pintinhas é no tom de roxo. A cor escolhida é um tom bem fechado, para destacar os traços. A base usada é na cor branca. O contorno usado foi um tom tradicional de preto e essa decoração foi aplicada na filha única. Tá bom, pessoalzinho querido? Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo o seu like e o seu comentário, que ajuda muito o nosso canal, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!